E aí, Manakistas! Ricardo aqui novamente com mais um vídeo. Hoje, deck standard Azorius Magecraft. Mas antes de ir para o vídeo, eu gostaria de pedir para você que sempre assiste aos vídeos, que tal deixar uma curtida aí embaixo? E você que assiste com frequência e não é inscrito, que tal se inscrever? Só sua curtida e sua inscrição no canal ajuda bastante a divulgar. Se você curte os nossos vídeos, nosso trabalho, que tal? Hoje é um deck standard Azorius, branco e azul. Magecraft. Magecraft é aquela habilidade que veio em Strixhaven, que quando você faz uma instantânea ou um feitiço, ou copia uma instantânea ou um feitiço, você dispara a habilidade de Magecraft da criatura ou Planeswalker, que tem essa habilidade. Então nós vamos jogar com, nesse caso, vão ser criaturas que vão ter em Magecraft aqui nesse deck. E vamos lá para o deck. Nós temos quatro, desculpe, são três. Asa do Cosmos. É uma instantânea branca, que dá a criatura-alvo mais um, mais três, e dá voar até o final do turno e você ainda desvira a criatura. São quatro Coragem Campestre. É um feitiço que custa um branco. Você coloca o marcador mais um, mais um, na criatura-alvo, que você controla, e ela ganha vigilância até o final do turno. Ela tem a recapitular, um branco. Você pode jogar do cemitério pagando um branco, né? São quatro Luminante Esperta. A criatura branca custa um branco, zero, barra um, com o mais difícil. O mais difícil dela, dá mais dois, mais dois, até o final do turno. Quatro, Voz Guia. É um feitiço que custa um branco. Dá mais um, mais uma criatura-alvo. E você tem Aprender. Aprender, você pode procurar uma carta de lição que esteja fora do jogo. No caso, na sua reserva. Nós temos aqui sete. Mais pra frente eu falo deles. Nós temos quatro investigadores de segredos. Aqui do outro lado, quando se transforma em aberração em cetídia. O investigador de segredos é um barra um, com um mano azul pra baixar. E no início da sua manutenção, olha o card do topo do seu grimório. Se for uma instantânea ou feitiço, você pode revelar pra transformar ele. Aí você transforma ele na aberração em cetídia, que é um humano incerto, três, barra dois, com voar. Temos quatro, saída pelos fundos. É uma instantânea, um azul. Você coloca o marcador mais um, mais uma criatura-alvo e ela sai de fase. Três, abrigo de serigir. É uma instantânea de um lado e terreno do outro. A instantânea, a criatura-alvo que você controla, ganha a proteção da cor que você escolhe até o final do turno. E do outro lado, é um terreno que entra virado e dá um mana branco. Quatro, demonstração de confiança. Uma instantânea custa um incolor e um branco. Você coloca o marcador mais um, mais uma criatura-alvo. E ela ganha vigilância até o final do turno. Essa carta, ela se autocopia pra cada mágica que você fez antes dela. É tipo um Storm antigo, né? Mas não é, não tem habilidade de Storm, mas funciona parecido. Quatro, Lumescriba Leonino. Uma criatura branca, um incolor, um branco, dois, barra, dois. E o mais difícil dele, todas as suas criaturas ganham mais um, mais um, até o final do turno. Virtuoso Iluminador. Criatura branca, um incolor, um branco pra baixar. Um barra, um, com golpe duplo. E toda vez que ele se torna alvo de uma mágica que você controla, ele acoberta. Acobertar é uma habilidade nova que veio agora em Ruas de Nova Capena. Que é quando a criatura acoberta, você compra um card e descarta um card. Se você descartar um card que não seja de terreno, você coloca o marcador mais um, mais um, sobre a criatura. Nós temos quatro chamados de Eméria. É um feitiço de um lado e terreno do outro. O feitiço, ele cria duas fichas de criatura. Ah, o custo dele é quatro incolores e três brancos. É um feitiço, cria duas criaturas branca, quatro barra quatro, do tipo anjo, guerreiro, convoar. E na hora que você faz o feitiço, as criaturas que você controla, que não sejam anjos, ganham destrutivo até o final do próximo turno. Do outro lado, é Eméria, enclave celeste partido. É um terreno que quando entra em jogo, você pode pagar três pontos de vida pra entrar desvirado. E ele dá um mana branco. São três, restauração do Porto Marinho, custa quatro incolores, três azuis. Feitiço, você compra uma quantidade de cards, igual ao número de cards da sua mão, mais um. Não há limite para o número de cards máximos na sua mão durante o restante do jogo. Do outro lado, é um terreno que você pode pagar três pontos de vida pra ele entrar desvirado. E ele dá um mana azul. Os terrenos são quatro planícies e uma ilha. Um dragão do... Um caverna do dragão gélido, que é um terreno que dá um branco. Ou vira um dragão três, quatro, você pagando cinco manas. Quatro incolores e um branco. Convoar o dragão. Salão dos Gigantes de Tempestade, dá um mana azul. E você pode transformar numa criatura 7-7, que tem a salvaguarda três. Pra fazer isso, você paga cinco incolores e um azul. Esses dois terrenos, eles só entram desvirados se eles são até o segundo terreno a entrar no jogo. Caso isso, eles vão entrar virados. Temos o Eganjo, o Sérgio do Império, que dá um mana branco quando ele é terreno. Ou você descarta pra dar quatro pontos de dano à criatura alvo, atacante ou bloqueadora. O Tawara, Cidade Flutuante, dá um mana azul quando é terreno. E descartando com canalizar, você devolve artefato, criatura, encantamento ou planeswalker para a mão do seu dono. Essas habilidades de canalizar, elas custam um a menos, incolor a menos, para cada criatura lendária que você tiver. Nós temos duas praias desertas, da branca e azul, e entra desvirado caso tenha dois ou mais terrenos. A senda do Porto Nebuloso e do Portal Megalítico, que de um lado dá azul e do outro dá branco. Você escolhe qual lado você quer entrar. Nós temos quatro dessas. As lições são suspensão acadêmica, é um feitiço lição, custão em color, um branco. Você escolhe entre duas opções, dois modos. Escolha o nome de carta não de terreno. Os oponentes não podem conjurar mágicas com o nome escolhido até o final do próximo turno. E a outra é, escolhe o permanente alvo não de terreno. Até seu próximo turno ela não pode atacar nem bloquear e as habilidades ativadas dela não podem ser ativadas. Muito bom para desabilitar planeswalker. Temos uma ciências ambientais, feitiço, procura dois incolores, procure um card básico, terreno básico na sua mão, revele, coloque na sua mão e embaralhe. Vem dois pontos de vida. Reduzir as lembranças, dois brancos, um incolor. Exila permanente alvo que não seja de terreno. Seu controlador cria uma criatura, ficha de criatura branca e vermelha, 3 barra 2 espírito. Ensinamento dos arcaicos, um feitiço custa dois incolores, um azul. Se o oponente tiver mais cartas na mão que você, compre dois cards. Se seu oponente tiver menos quatro, menos, pelo menos, quatro cards a mais na sua mão, ao invés disso, você compra três cards. São dois ensinamentos arcaicos. Anatomia expandida, três incolores, coloque dois marcadores, desculpe. Custa três, mas você coloca dois marcadores e mais um, mais uma criatura alvo. E ela ganha vigilância até o final do turno. Exibição dos mascotes. Custa sete manas incolores. Você cria uma ficha de criatura nanquíneo, branca e preta, 2-1 com voar. Uma ficha espírito vermelho e branca, 3-2. E uma ficha de criatura elemental, azul vermelho, a 4-4. Ah, esse é um deck legal de jogar, divertido. Quem gosta dessa mirabolância mais difícil na arena, fica bem divertido você ver a animação. O deck funciona mais ou menos, mas é bem legal de jogar. Dá umas olhadas aí no gameplay que eu perdi bastante com esse deck. Mas eu gosto de trazer decks divertidos de vez em quando. E é isso aí. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Who's got a foe for me to fight? There's enough glory for all of us. Tchau. What do you mean you haven't heard of me? Tchau. 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 L서 sombras. Tchau. L sense paramount. Tchau. 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 É só aí, pessoal. Se você ficou até agora no vídeo, quer dizer que você curtiu. Então, deixa seu like aí embaixo. Faz algum comentário. Me siga. Se não for inscrito, siga aí. Valeu. Até a próxima. tchau